Em Nova Friburgo, mais uma menor de idade está internada no CTI do Hospital Municipal Raul Sertã devido a complicações no parto. A gente vai acompanhar os detalhes agora na reportagem. Veja só. Luana teve problemas oriundos de um quadro chamado Síndrome de Help, situação que, segundo a família, poderia ter sido diagnosticada no pré-natal. Teve negligência, sim, no pré-natal. Portanto, eu falei que minha irmã vai pegar o prontuário dela, para dar uma pessoa que tenha conhecimento, saber o que está acontecendo direitinho, o que aconteceu com ela na gravidez, no parto, tudo, para ver o que aconteceu realmente, porque ela não tinha problema nenhum, era uma menina saudável. Luana foi diagnosticada com uma Síndrome Rara e, por isso, teve que fazer o parto às pressas. Devido à gravidade do caso, ela encontra-se internada na CTI do Hospital Municipal Raul Sertã há mais de um mês. Ana Luíza está com pouco mais de um mês de vida e está sendo cuidada pela avó. A família afirma que, até agora, ninguém recebeu amparo psicológico e nem mesmo leite foi enviado para o bebê, já que a mãe está impossibilitada de amamentar. Teve nada. Inclusive, a minha sobrinha veio para casa e me mandaram uma lata de leite para ela. Nada. Me mandaram o que? Né? Água? Luana da Silva Miguel de Paula é menor de idade. De acordo com a mãe, as informações do estado de saúde da menina não chegam até a família. Ela teve uma parada de gadinha. Eu vou saber isso no finalzinho de dezembro. E, assim, quando ela foi borrar o sertano, no início não passaram nada disso para mim. Além disso, nessa receita, o hospital pede para que a família compre um dos medicamentos usados por Luana. Ah, está faltando remédio. Eu falei assim, remédio para quê? De pressão. Eu falei, não tem, não tem não. Ela falou, é cinco reais. Ela falou assim, cinco reais o remédio só. Eu falei, não está faltando remédio de pressão no hospital? O que será que não está faltando mais no hospital, né? Está aí o retrato da saúde pública. É uma vergonha. O leite que a criança está tomando é fruto de doações, né? Porque se não fosse as pessoas ajudarem, nem isso a criança teria. A Secretaria de Saúde nega as denúncias de falta de medicamento, negligência e falta de amparo. Por meio de nota, fomos informados que toda assistência necessária à paciente está sendo prestada. Ainda foi ressaltado que as coordenações médicas de enfermagem estão em contato diário com a família da paciente, que ainda está internada lá no CTI do Hospital Municipal Raul Sertã, com um quadro estável, lúcida e orientada. Bem, não estamos aqui para arranjar confusão com ninguém, quero deixar isso bem claro. Nós estamos aqui para mostrar a realidade. A família relata uma situação bem diferente, né? Mas esperamos aí que o caso da Luana não termine parecido com o da Larissa. Esse é o receio da família.